Bom dia, meu nome é Thayná, eu estou aqui para apresentar um artigo bibliográfico. O artigo em questão é as práticas corporais, justiça social e educação básica. Análise de experiência de docentes da educação básica. O artigo é de Daniel Teixeira Moldova e Marcos Garcia Rui. Os dois são formados nas universidades federais de São Paulo. Então, esse artigo está disponível em um periódico, não sei se é do conhecimento de todos, mas o periódico é uma revista científica. E a revista científica em questão é essa motivação que pode ser comprada no livro abaixo. Bom, a justiça social, ela vem sendo uma luta diária de várias pessoas. E ela vem desde a conquista dos direitos sociais. E essa justiça social, ela vem em busca dessa diminuição de desigualdade. Mas sabemos que é muito difícil chegar, né? A baixar essa desigualdade. Então, começaram também a ir em busca de uma equidade, que seria deixar os direitos mais balanceados, né? E eles colocaram essa justiça social na educação física, né? Que ela veio através de coisas culturais, práticas corporais que foram implementadas através disso. E durante essa pesquisa dos autores, eles usaram o método bibliográfico. Então, eles pegaram esse objetivo, né? Que é analisar essas práticas e ver como está sendo tratada essa justiça social, tanto, tipo, geral, quanto nas escolas. Porque é ali que se começa essa parte. Bom, o estudo, ele foi organizado no Diálogo com o Mer Paraíso, que é um livro, através dos livros, né? Que eles escolheram, os periódicos, as teorias. E os relatos que estavam presentes nesses livros, eles tiraram algumas partes para analisar. Grande parte que eles tiraram foram relatos, como está referido aqui, relatos de professores que já estão atuando na área. Bom, no quadro 1, conseguimos observar os livros utilizados, né? Na realização dessa pesquisa, e quantos capítulos foram utilizados. No quadro 2, os periódicos, que são as revistas científicas, que foram utilizadas. São 4 artigos, né? Da primeira revista, 2 artigos. E 1 artigo do Caderno de Informação. E dos outros 3 periódicos, eles analisaram 7 artigos. Bom, como eu falei para vocês, o método utilizado foi os relatos, né? Através dessa análise cultural. No caso, em questão, a análise cultural é das formas que foram passadas. Isso com a história das atividades passadas. As experiências, né? Dos professores que já estão trabalhando na área. Como que eles operam diante dessa desigualdade e as experiências. Bom, a política nas escolas, não total, mas algumas práticas, tanto visto pelos alunos, de forma geral, são muito marginalizadas. Principalmente, quando posto isso em uma sociedade. Como... Quando um desses professores, eles trouxeram o Batch, que é uma brincadeira, né? Um esporte, assim, que é levado mais em brincadeira. Esses professores observaram que, em grande parte, tanto dos alunos, até mesmo em questões sociais, essa prática era tratada, tipo, de forma marginalizada, em contexto geral. E eles começaram a comparar. Que nem o tênis. O tênis é um esporte super emitizado. E aí, por que que um esporte como esse é super emitizado enquanto outro? Só porque é de uma forma cultural diferente, até mesmo praticado mais pelas pessoas na favela, assim, mais marginalizado. Sendo que é um esporte presente na vida das pessoas. Acho que grande parte já jogou esse esporte também. E aí, eles começaram a trazer várias questões. Como os jogos eletrônicos. Onde quem acaba no prano são só as grandes empresas. Porque esses esportes também, né? Porque os que têm esportes, eles são mais fechados, nós. São todos que têm essas condições. O hip-hop na dança, ele também é marginalizado. Então, eles começaram a trazer essa realidade para os alunos. Para que futuramente, né? Eles possam quebrar essa barreira. Porque são esportes dotados de cultura. Bom, e essas são algumas coisas que são impecíveis, né? Que são o poder aquisitivo. Como eu falei para vocês, algumas coisas são muito fechadas. Apesar de ter oportunidades, são muito difíceis. Essas oportunidades, principalmente para alunos que estão na educação básica. O ioga também é um esporte, assim, importante. Um esporte, é uma prática, né? Corporal, importante. Mas que também não está tão presente, assim, na educação básica. Ela é mais presente na educação privada. Jogos de tabuleiro, como está escrito ali, acabeçam as manifestações da cultura corporal. Bom, como conclusão, os autores trouxeram que grande parte das práticas corporais que eles analisavam no contexto geral dos livros mostram que grande parte desses professores eles conseguiram trazer práticas corporais gerais que conseguiram abrir, ampliar esse conhecimento dos alunos para que futuramente, eles como educadores físicos quando ingressados no ambiente de educação básica consigam quebrar essa barreira, né? Consigam dar mais oportunidades para alunos como futebol, às vezes também é muito fechado. E através disso, porque ajude a quebrar essa barreira e também traga conhecimento porque a maioria dessas práticas, esses esportes eles são dotados de cultura então são histórias importantes para trazer para conhecimento de todos. Essas foram referências, inclusive do próprio artigo e alguns dos livros utilizados. Bom, eu gostaria de saber se... Bom, de conhecimento geral se tiver algum aluno que queira legionário da educação básica seria legal. Mas o que vocês fariam para trazer essa justiça social e essa cultura nas escolas? Bom, eu acho que para começar tirar essa ideia de que existe esportes para um, esportes para outros atividades separadas, entendeu? Porque a partir do momento que a gente ensina para as crianças que elas podem fazer o que elas quiserem e elas fazem o que elas quiserem, né? Então, a gente tem que tirar da mente a ideia de que, por exemplo, fazer o tênis é etiquetizado, é só para alguns, é só para todos. Entende? E aí, passando essa ideia para a criança, a criança vai entender e vai cumprindo dele que não tem distinção, né? E aí, passando essa ideia, seja de gênero, seja de classe social, seja o que for. Quanto às práticas tecnológicas. Alguma dúvida? Só um adereço em cima do que já foi comentado. É porque boa parte dos esportes, eles têm um recorte econômico. Não quero dizer com isso. Uma maquete de tênis, ela não é parada. O local onde se pratica o tênis, que é uma quadra, nem sempre ele está disponível. Ou ele está disponível somente em alguns locais. Então, eu concordo que a gente precisa desmistificar essa nuvem que se criou em torno dos esportes elitizados. Mas vocês, como professores e professores de educação física, precisam ter consciência de que muitos esportes excluem os seus participantes pelo material que eles exigem para a sua prática. que é diferente de outros esportes cujo material é mais acessível. Então, dependendo, sei lá, o olympismo, por exemplo, ele é inviável, eu diria, para 99% das pessoas. Porque um cavalo de salto é um cavalo especializadíssimo. E penso que a própria natação sofre um pouco com isso. Porque o acesso à piscina não está disponível em todos os lugares. Mesmo aqui na UFLA, que nós temos uma piscina, em tese, muito boa, mas que não está disponível ainda. Então, e é um drama isso, né? Então, a questão, é preciso pensar nesse convencimento de qualquer pessoa capaz de praticar uma modalidade esportiva. Mas é preciso, em paralelo, uma luta para que esses locais e os equipamentos estejam mais acessíveis. Mesmo uma bicicleta hoje, que, em tese, é um objeto de grande desejo por boa parte das pessoas, tem bicicletas hoje que valem mais no carro. Mas eu vou passar, vou parar de falar, porque mais pessoas interessadas são participadas. Eu acho que o meu nome agora estava certo em que época foi, mas há alguns anos atrás, tinha um programa, acho que nas favelas, que levava o tênis para lá. Não sei se eu era algo profissional, levava as raquetes e ensinava para as pessoas sobre tênis. E acabava aí, só introduzindo as pessoas nesse esporte. Durante isso aí mesmo, o prato, acho que o professor estava ensinando e comentou sobre essa idealização do tênis. É isso, o drama brasileiro é esse. Como a gente quebrar com acesso para uma bicicleta boa, hoje é no mínimo cinco mil reais. Quem tem condições de cobrar uma bicicleta? Talvez aí seja a melhor, seja a primeira das melhores, a última das melhores. E as melhores mesmo devem custar na faixa dos vinte, quinta mil, se não for mais. Sim, eu observei que a bicicleta mesmo, ela era uma coisa mais marginalizada, que era da classe social baixa. E aí, atualmente, ela está virando uma coisa super inacessível para essa classe. A nossa tendência de tudo, na verdade. Você percebe que à medida que o tempo passa, o que está na boca do povo começa a ficar mais caro. Não é nem só na questão do esporte, a gente fez a música, por exemplo, funk antes, era super marginalizada. E agora, todo mundo, todos os inscritos. Então, até o futebol, o que é marginalizado? Era marginalizado, atualmente, era super marginalizado. É, então, assim, é do, eu acho que é da nossa sociedade, sabe? À medida que o tempo passa, é corte de cabelo, é o nevô, que era o Lino Pivete lá, agora é o nevô e todo mundo faz. Então, eu acho que, pegando o gancho do Márcio, é educação básica. Então, eu não vou colocar criança para tudo, esporte, mas a introdução, né? E a introdução pode incluir alguma adaptação. Às vezes, a gente vai com uma raquete, uma raquete, mas dá para fazer uma raquetezinha adaptada lá, né? Com as crianças mesmo. Não tem uma, ou às vezes, a gente realmente não tem um local acessível, né? Necessário para praticar esporte, mas tem um local que possa passar algum fundamento, né? É porque a educação básica é introdutória. Então, é em começar, é o ponto. Muita perdição, como eu disse. Mais alguma dúvida? Então, muito obrigada. Só um pouquinho, acho que agora, se as pessoas quiserem fazer perguntas, ou se tem, ou tirar dúvidas, ou fazer comentários, fiquem à vontade, né? Porque a impressão que eu tenho é que essa discussão sobre a... A gente fala tanto do país injusto, né? No mercado brasileiro, ele passa necessariamente pelas práticas doutorais. Quem hoje tem dificuldade de tempo para fazer uma caminhada, para fazer, andar na bicicleta, para interpretar uma academia, ou fazer yoga, ou que seja uma prática esportiva, em latação. Então, a questão do tempo é um fator decisivo. A fator de acesso econômico, né? Porque, às vezes, você vai, você fala assim, ah, eu consigo pagar uma academia. Mas não é só academia. Aí você tem que colocar material, material como um pai de tênis, ou roupas adequadas, né? Muitas academias de hoje estão muito deficientes. O que eu preciso dizer com isso? Porque a pessoa consegue pagar a mensalidade, mas ela chega adentro, e os profissionais não dão a menor atenção para essa pessoa. Então, para, talvez, para uma elite, pagar o personal do NEM durante o seu treinamento é algo tranquilo, sem grandes problemas. Mas, para boa parte da população, pagar 50 reais por hora de atendimento é, muitas vezes, inacessível. Então, como é que a gente vai fazer com que o nosso país avance na justiça, se nós, né, a gente não pode tratar de todos os tempos, mas a gente pode falar sobre as práticas corporais que nos interessam, ou que nós podemos promover. Então, como é que a gente vai falar de justiça social na justiça de nós, se as próprias propostas que nós fazemos na educação física, muitas vezes, elas excluem boa parte da população de acesso às práticas corporais? Eu, por que eu defendo tanto a caminhada? Porque, em tese, é uma prática corporal que você pode ser feito em qualquer momento. Claro, se você tiver um tênis grave, etc., você vai ter uma eficiência melhor, se você tiver roupas técnicas, né, aquelas camisetas que não, que chacam, ou, pelo menos, que te ajudem a proteger o sol, como essas camisetas de cobertura, né, por favor, de proteção, tudo isso ajuda. Mas, em tese, qualquer pessoa, em qualquer lugar, teria condição de desaneada. Já a corrida depende do causado. E, se a gente for subir integral, como bicicleta, skate, patins, entre outras coisas, aí a gente já começa a fazer o recorte econômico. E, se a gente pensar, mesmo no futebol, uma chuteira, uma boa chuteira do futebol hoje, eu já vi na internet, custam, sei lá, R$ 1.500. Então, o que futebol é esse que nós estamos falando? Mesmo com uma bola de boa qualidade, também não é príncipe. Então, nós precisamos entender que a nossa luta é por ampliar, cara, é por ampliar as práticas corporais para todas as pessoas da população, mas, em paralelo, nós temos que fazer uma luta política e econômica para que esses equipamentos, eles se forem mais acessíveis, né, caso contrário ao nosso discurso, mas caso, infelizmente, sempre privilegiando as pessoas que têm melhores condições econômicas, e discriminando, eu diria, de 80, 90% da população brasileira, que não têm tempo, mesmo que não tenham dinheiro, mesmo que esse dinheiro não consiga comprar equipamentos razoáveis, né, para poder fazer determinadas práticas. Então, nesse quadro geral, nós temos que enxergar todas as modalidades esportivas, entender a origem delas, entender como que elas se organizam, você pensa hoje no judô, né, o valor do kimono, aí você pensa, sabe, tem que sempre trabalhar as duas coisas, é o acesso à prática, do ponto de vista de você executar, mas também pensar o custo dos equipamentos, ou se você for montar um projeto social, como é que você assegura a manutenção desses jovens atletas, né, ou potenciais atletas, na sua prática, porque, mesmo aqui no cria, né, o pessoal do atletismo, eu me lembro de dar outros, quando chega a me seus 16, 17 anos, que acabam saindo do projeto, porque tem que ajudar a sustentar a casa. E aí, mesmo que ele tenha um potencial, é um, assim, tem muita possibilidade de secionar um grande atleta, com os dados específicos, ele, o recorte econômico, a necessidade de trazer dinheiro para a gente de casa, faz com que ele próprio, é, acabe saindo do projeto, ou não participando de outras atividades, porque ele não consegue, é, ter um financiamento para se manter naquela atividade. Então, essas questões têm que ser trabalhadas sempre em conjunto. Nunca é só a prática em si, é a prática, o acesso à prática e os equipamentos que ela exige. Ou, talvez, fazermos aí um questionamento sobre se é necessário, realmente, investir tanto dinheiro em práticas, né, por exemplo, no ciclismo, inteiro que existe um ciclismo que há algum rendimento, cujas bicicletas podem passar de 100 mil reais, mas existe um outro, uma outra forma de encarar o caminho, que tem a ver, talvez, mais com a dimensão do lazer, do esporte em si, que permite as pessoas fazerem pedaladas, passeiras, trilhas leves, sem ser aquelas trilhas técnicas, muito pesadas, uma bicicleta de mil, dois mil reais, ou até menos que isso, né, ou até bicicleta sem campo, né, com o Marshall Múnica, e a gente tem uma imagem, se eu não tiver o tênis da última roda, ou do último, tal, ou se eu não tiver uma suspensão do X, ou do outro troço, praticar, então, isso faz parte da desmistificação que nós, professores e professores de educação física, precisamos desenvolver em todos os ambientes, mesmo nas academias, né, determinadas equipamentos utilizados, às vezes eles são colocados como se fossem acessíveis justamente para que as pessoas não participem. Eu acho que é um pouco essa reflexão que eu faria aí, né, acho que o artigo, ele ajuda a gente a entender melhor esse drama. Muito obrigado, né, Ana. Muito obrigado. Amém.